Música Alexandre chega a passar horas desenhando na cozinha de casa Elabora projetos de móveis sem se inspirar em revistas Muito menos em tendências Vem tudo da cabeça, ele conta Eu estou assim, dentro do ônibus Aí eu chego em casa, tenho que desenhar Tenho que desenhar E às vezes eu passo assim, noites e noites Eu vou desenhando, que nem ontem mesmo, era quatro horas da manhã, eu estava desenhando Quem vê o desenhista assim concentrado Nem imagina que há cerca de dois anos ele sofreu um acidente de trabalho Que afetou os movimentos das pernas Foi mandado embora, entrou em depressão e quase desistiu de viver Foi no curso de desenho mecânico do Pronatec Que ele ocupou a cabeça e acabou descobrindo o talento Que vem sendo reconhecido por muitos empresários do ramo de móveis Teve um dia que eu fui lá na loja, peguei os desenhos, levei o rapaz e falou assim Mas nós nunca vimos em móveis Como você desenha assim, em três dimensões? Ninguém, só com autocar, que desenha No ano passado, 472 pessoas se formaram nos cursos do Pronatec em Jundiaí Para este ano, a expectativa da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social É encaminhar e qualificar 750 alunos em quatro cursos oferecidos pelo Senac e Senai A gente começa pelos cursos mais procurados Então essa é a oferta, vai ser logística, mecânico de motores ciclo-óto Que são motores movidos a óleo diesel, padeiro e pizzaiolo De acordo com a Secretaria, o objetivo é dar oportunidade para que as pessoas de 15 a 59 anos Possam se preparar para conseguir uma colocação no mercado de trabalho E assim alcançar a autonomia Não é um programa assistencialista Porque ele vem junto com ações que busquem a emancipação e a não dependência das famílias Ela explica que durante o curso, os alunos não perdem os benefícios do governo E recebem ainda auxílio transporte e alimentação É uma forma da gente, de fato, incluir as pessoas, quer dizer, sem restrições, né? De morar longe Então a gente está dando conta disso Alexandre agora pode sonhar com um futuro melhor E sonha alto Eu quero fazer um curso em 3D E quero melhorar mais ainda Aprofundar mais Tipo, não só gráfico Como estampa Tipo, não só gráfico 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 Tipo, não só gráfico